Fala aí, Erdropeiro! Como é que você tá? Agora eu vou passar uma dica pra vocês, é um Contest da Blackpaw. É, pessoal, Blackpaw. Parece ser interessante, né? Antes, tapa no like, senta o dedão no joia, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque você pode ganhar tokens referidos. É, você que gosta, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Seguinte, é aquele padrãozão que a gente usa. Quem faz esse sistema aqui é a Viper. Então, é a mesma coisa de sempre. Quem já acompanha meu canal há um bom tempo, sabe como fazer. Mas quem não acompanha, continue o vídeo agora que eu vou te ensinar passo a passo. Quem já conhece, é só se inscrever. Na descrição do vídeo está o link. Então, vamos lá. Seguinte, aqui é o seu link que você vai ter de referral, pra você indicar seu pai, sua mãe, seu cachorro, sua avó, sua tia, todo mundo, tá? Porque aí você ganha pontos, ó, mais referidos, tá bom? Se você faz um comentário aqui, ele já dá até ideia pro seu documentário. Ele já preenche o comentário pra você. Aí você ganha também pontos, aí você comenta. Só clica em comentar aqui, ó, pronto. Já comentou e ganhou 10, tá bom? Aí, primeira coisa, seguir eles no Twitter. Então, você clica aqui, vai abrir o Twitter, tá vendo? E aí você segue eles. Pra você saber o seu Twitter, você clica no seu perfil. Já ensinei também. Então, eu vou colocar aqui, arroba ViperCPS. Enviar, beleza. Tá. Seguir eles no Facebook. É a mesma coisa, padrão. Clique aqui, vai abrir o seu Facebook. E aí você curta a página deles, tá bom? Beleza, é isso que eles querem. Aí o que você tem que fazer? Colocar o link do seu perfil e não o seu username. Então, você vem aqui, clica no seu nome, copia o link, vem aqui, adiciona, cola aqui. Quem me segue no Facebook, ótimo. Quem não me segue, me siga. Eu sigo de volta. Então, vamos lá. É, download e valet. Eu não vou baixar nesse PC. Recomendo que se você for baixar ele, baixe ele no Android, mas com cuidado, com precauções. Porque às vezes pode copiar os seus links, tá bom? O que ele tá falando aqui? Join Telegram. Aí você clica aqui, vai por Telegram. Join Telegram também, puta merda, um monte de Telegram. Siga eles no LinkedIn. Quem não tem o LinkedIn, tem que ter o LinkedIn. O LinkedIn é o seu currículo. Entenda isso, pessoal. Olha aqui, siga eles, tá bom? Então, aí você tem que colocar o seu perfil aqui no LinkedIn. Aí você vem aqui em eu, visualizar perfil, copia o seu perfil. O meu é Denis Marcura. É só você me acessar lá e me seguir. Vamos lá. Enviado. Beleza? Ah, se inscreva no Subreddit. Também a mesma coisa. Clique aqui, clique aqui. Não é obrigado a fazer todos, mas quanto mais você faz, mais pontos você ganha. Vamos se inscrever. Beleza. Aí ele quer o quê? Qual que é o seu username do Reddit? Vem aqui no Reddit. Clique aqui no seu perfil. My Profile. E aí ele vai aparecer aqui. O meu é Info Crypto Coins. Ah, Manandro. 1.145 de Karma. É, pessoal. Já ensinei vocês aí. Quem se cadastrou no curso de Bounty Hunter profissional e de Airdrop profissional vai aprender a ficar com 10 mil de Karma, se quiser. Tá bom? Então, vamos lá. Enviado. Pronto. Já ganhei 1.021 pontos, hein? 137. E é isso aí. Tá bom? Qualquer dúvida, faça sua pergunta aqui na descrição. Um abraço e excelente quinta-feira pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.